Vamos continuando então com o nosso PVC, agora porque tem contratação temporária de professores em Paranaíba, olha só. A Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba está com o processo seletivo aberto para a contratação temporária de professores alfabetizadores para trabalharem no projeto de atendimento aos alunos em situação de vulnerabilidade da rede municipal de ensino. A previsão de início é para o dia 23 de agosto de 2021. As inscrições com preenchimento do formulário eletrônico podem ser feitas pela internet no portal www.paranaiba.ms.gov.br, onde os candidatos também poderão ter acesso aos editais, bem como a ficha de inscrição. A média salarial, conforme o edital, é de R$ 2.170. A Prefeitura não divulgou o total de vagas reservadas para o processo seletivo. Alex, meu querido, muito obrigado pelas suas informações e obviamente também ao nosso time de Paranaíba. Aquele abraço, muito obrigado.